Olá, Cassiano Vittencourt pelo Compondo a Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compondo a Tese, onde? Aqui embaixo na descrição estão justamente as notícias que eu costumo usar como base aqui para comentar o que teve de mais relevante na semana, no meu ponto de vista, justamente o que afeta mais nossas teses de investimento, para onde vamos, o que a gente viu que puxou mais. Foi uma semana bem positiva para os ativos do portfólio, em geral, no que tem de movimento ali, especialmente Ambipar, que teve um movimento bem positivo. De qualquer forma, sempre vou começar com um disclaimer que eu falo aqui nada mais do que a minha opinião sobre investimento, forma de ver o mundo e a forma como eu invisto em geral. Não é, de qualquer forma, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro e a gente passa direto para as questões principais. Aqui embaixo, a notícia puxando da bomba caseira que explodiu lá do palanque do Lula no Rio. Não é esse o ponto especificamente, o ponto é a gente tem visto algum nível de, vamos chamar de atentados aí, ainda nada grave, mas assim, e tem uma fixação com fezes que eu não consigo entender. Mas, de qualquer forma, a gente tem visto algum nível aí de civil unrest, que é o que eu tenho comentado, comentei em algumas lives, quando me perguntam o que eu vejo aí de volatilidade até o período, e não era um dos pontos que eu coloco a isso. Não vejo, realisticamente, chance de um golpe militar ou não. O que eu vejo bastante é justamente a chance de me perguntar um tempo atrás, se não me engano foi o Paulão, se não foi o Paulão, me desculpe, mas se não me engano foi ele perguntando se eu via risco de judicialização da eleição. E aí justamente foi comentado que não, e o que eu via risco era civil unrest. E a gente está vendo cada vez mais sinalização, não só levando nessa direção, teve um comentário que eu postei agora no stories do Bolsonaro falando que o exército está pronto para lutar contra o obscurantismo, algo do gênero, estou parafraseando aqui, mas tem a matéria no stories para quem quiser, o stories do YouTube fica uma semana, então está lá para quem quiser ver, do Poder 360, foi repassado ali em várias fontes de informação. De qualquer forma, a gente vê não só isso, mas como bomba caseira, drone jogando veneno do campo e por aí vai, então a gente está vendo uma quantidade considerável de início de coisa, justamente levando ao direcionamento de ver cada vez mais com clareza a possibilidade de civil unrest. Isso afeta nossas teres de investimento? Não, mas é um momento que pode trazer mais volatilidade para o mercado, eu não vejo como problemático, no sentido de, não acho que é algo que altera estruturalmente as tese de investimento, mas é algo para se levar em consideração e é algo que a gente vem falando há algum tempo já. No segundo ponto aqui é a carne bovina, com a exportação de junho registrando recorde, receita de 1,14 bid dólares, nada mais do que esperado, a gente vem acompanhando e comentando isso há bastante tempo, que é justamente o meu ponto, quando ao invés de focar no... Lá vai ter recessão, aí vai não sei o que, nossos setores que a gente está comprado, as operações que a gente tem em portfólio, justamente acompanhar o que vem daquilo ali há algum tempo, isso daqui não é uma novidade, isso daqui não é um segredo, isso daqui não é nada que surpreenda a gente, é algo que vem, a coroação do acompanhamento que a gente tem feito consistentemente, onde o mercado de exportação de carne bovina continua muito forte, refletindo claramente na operação da Minerva, que deve ter um segundo trimestre bem positivo e, lembrando sempre, o segundo semestre é sazonalmente mais positivo. Passando para ativos que não estão no portfólio, dois movimentos fortes, Itaú comprando 35% da Avenue, com a possibilidade, com meio bilhão praticamente gasto de reais, com a possibilidade de controle após dois anos, então assim, a expansão do Itaú para a maior possibilidade de justamente integrar os clientes daqui, com a possibilidade de operar, vender, comprar, investir lá fora, sem ter que ter um outro vínculo, ou sem ter que ser grande cliente, onde se faz de uma forma diferente, não como varejo. Então assim, é um movimento que muda, possibilita ali a expansão deles. Consideravelmente, vi uma análise, vi uma chamada de uma análise hoje ainda, que estava dizendo, ele me fez rir, vocês me desculpem, mas me faz rir. Com esse movimento, alguma coisa assim, com esse movimento, Itaú deve expandir a operação no exterior. Sim, a empresa faz isso, é óbvio que deve expandir a operação no exterior. O segundo movimento é a BRD Properties, que casado com aquela venda gigantesca que ela fez de empreendimentos, não lembro qual foi o fundo que comprou, talvez a Brookfield, mas não lembro se foi eles. Agora, de fato, a fala que vai fazer é aquilo que a gente tinha comentado naquela época, que é o quê? A possibilidade de reduzir, enxugar consideravelmente o tamanho. Vieram me perguntar hoje no story, se é positivo ou é negativo? Porque assim, olha, depende muito de como você vê a operação e do quão interessado você está nos movimentos dela no sentido de reduzir ou ampliar. Você tem um ganho claro de aumento de estrutura por ganho de escala, de economia de escala. Você tem uma administração que proporcionalmente fica menor a quantidade de empreendimentos que você tem e, ao mesmo tempo, maior o arrisco dado a exposição maior ao mercado imobiliário brasileiro. Com a redução, você tem, obviamente, uma redução no tamanho, uma redução na operação como um todo, que deveria claramente refletir uma redução do preço considerável através da distribuição, que isso aí deve ser distribuído em dividendos, imagino eu. Porém, entretanto, todavia, você tem uma operação que pode ser mais direcionada aos ativos que efetivamente interessam, que nesse caso aqui, a última análise que eu fiz é justamente aquela parte industrial de logística, vinculado à logística, uma parte mais estilo log, que a gente tem em carteira, e uma parte de escritórios AAA. Eu não sei como ficou o portfólio dela, mas acho que essa é a parte que eu focaria para dar uma olhada. AAA por quê? Porque quanto mais de luxo é o escritório, menor é o risco de não ficar alugado, dado que por mais que eu não tenha necessidade mais de ter todos os funcionários trabalhando no escritório, eu tenho sempre o interesse em ter aquele escritório para a diretoria, aquele escritório central da empresa como um todo, e esse geralmente é um escritório AAA, esse escritório mais de luxo, o que casa aqui com a estrutura deles, então acho que vale a pena dar uma olhada nisso. Indo para os ativos de portfólio, a Ambipar, para tirar da frente aqui, compra uma empresa de serviço de emergência e soma 34 aquisições desde a PO, e aí a parte que efetivamente interessa é a fusão da Ambipar Response com a SPEC, a Special Purpose Acquisition Company, basicamente um bolo de grana que vai ser jogado em uma operação para daí começar a ter alguma função, cheque em branco basicamente, com o HPX nos Estados Unidos, com o plano de destrair Nova Iorque, lembrando, a parte da Response, a gente é composto ali por Environment e Response, Environment tratando resíduo e por aí vai, a Response cuidando de incêndio, derramamento químico e por aí vai, tudo explicado na análise, acho muito positivo o movimento, o movimento mostra a forma como a gente é visto por outros participantes do mercado, a operação ali da Response pelo valor pago fica precificada acima do preço consideravelmente de market cap do que a operação da Ambipar como um todo, incluindo a Response, e basicamente a estrutura ali que foi feita injeta uma grana cavalar na empresa e deixa a gente com controle praticamente total da operação, se não me engano a gente fica com 92% do controle dos votos, dado que a gente tem a Ambipar como um todo, a gestão da Ambipar tem os shares ali, os votos efetivos, a quantidade de votos efetivos que são dados vale muito mais do que a outra, então basicamente deram uma cacetada de grana para a gente, num valor muito alto pela operação da Response, injetaram uma grana que possibilita um crescimento muito mais agressivo e a gente manda na operação como um todo muito, muito positivo, teve toda uma teleconferência, acho que vale a pena dar uma olhada para quem tiver mais interesse, quem não tiver tempo para a teleconferência tem a apresentação que é super autoexplicativa, vale a pena ver, tá? O Burger King, inaugurando mais duas lojas com um atendimento 100% digital, acho que isso daqui abre um espaço considerável revolucionário na operação, uma loja dessa deveria ter, à medida que a gente chega no azeitamento, um custo de manutenção ridiculamente menor, há muito menos complicação com força de mão de obra e por aí vai, então isso aqui deve ser algo numa direção bem interessante, já não basta as Gold's Kitchen que a gente tem, acho que o Burger King, como sempre, evoluindo não só na parte de crescimento, novas marcas, mas evoluindo na forma de fazer o trabalho deles de uma forma muito melhor. Vejo como muito positivo o Banque da Casas do Bahia ultrapassando a marca de 5 milhões de contas, a parte ali da operação financeira que eu costumo chamar de motor de crescimento da via, crescendo agressivamente, continuamente, a parte financeira de banco digital. Muito positivo, nada muito a comentar, bem feliz com a operação. Tratando agora dos podcasts, que eu sempre gosto, tem alguma coisa ali diferente, que na mercado, que eu sempre acabo adicionando aqui, para quem quiser, para quem não quiser, super entendo, mas primeiramente uma vinculada política aqui no Brasil, o Felipe Moura Brasil novamente, com as análises diárias dele, que eu acompanho fortemente, nenhum vínculo comercial, nem de parceria, nem nada, mas eu acompanho evidentemente, gosto muito das análises que ele faz, falando ali sobre os pobres do Bolsonaro e os ricos do Lula, os extremos que tendem a ser colocados como grande diferença e muito assemelhados em vários pontos ali, achei que foi uma análise bem interessante, eu gosto de acompanhar diariamente ele, mas essa daqui me chamou a atenção, se não me engano foi na segunda-feira que eu fiz aqui, segunda, terça-feira, tá bem, bem positivo. Na sequência, outra que foi bem relevante com relação ao mercado, a galera sempre pergunta, eventualmente aparece na live, né, ah, o rublo tá forte, blá blá blá, talvez a Rússia não esteja apanhando tanto, e aqui um The Indicator, tá, com The Official Strength of the Russian Rubble, falando justamente das partes que eu comento no mercado, de como tá sendo mantido aquela força do rublo de forma delta artificial ali, justamente mostrando muito mais uma questão de controle estatal sobre a moeda do que propriamente, ah, não tá tendo efeito às sanções. Acho que vale a pena ver, são nove minutos em inglês, mas eles falam de um jeito bem tranquilo pra quem tem dificuldade com inglês, acho que vale a pena ver, deve ter transcrição na internet, quem quiser ler, tá, de qualquer forma não é muito conteúdo. E por último, um podcast que me chamou a atenção, que começou dia 30 de junho, e que eu acho muito relevante, muito positivo, e ajuda bastante, acho que na vida de muita gente, tá, que é uma, se não me engano ela é uma psico, se não me engano ela é uma psiquiatra americana, americana acho, também não sei, eu sei pouco sobre ela aparentemente. Introducing, aqui eu vou botar a introdução, né, de um minutinho, mas Navigating Narcissism, que fala justamente sobre como lidar com pessoas narcisistas na sua vida, acho que auxilia, porque é muito comum, e as histórias que a gente escuta ali, acaba fazendo a gente se identificar com esse tipo de coisa, na nossa vida pessoal, eu acho que acaba ajudando na capacidade, na possibilidade de navegar com isso, tá, então, por hoje a gente encerra por aqui, é um beijo a todo mundo, precisando de mim, tô sempre no Instagram, arroba vestir com sim, hoje um videozinho mais curtinho, espero não ter incomodado demais, vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como melhor detalhe, e que eu não trago a pessoa amada, e tô sempre no Insta, arroba investindo com sim, valeu galera, nos vemos no domingo, tá, com o Movimentos da Semana, e sim, estamos planejando algo aí, com vínculo a tratado psicológico aí, do investidor no sábado, mas é um projetinho, tem um tempinho ainda, segurem-se nas cadeiras, que a gente logo, logo chega lá, eu demoro, mas eu chego, tá tipo a tartaruga do desenho lá da lebre, da tartaruga, eu não devia ter feito isso, valeu galera, tchau, tchau!